Fala gurizada dos grupos do Estúdio Botinha, aí gurizada, olha qual é a galinha que está em postura de novo, famosa Carijó Draga, filha do olho de boi, que era filha do rinoceronte, e a mãe dela Carijó Fenômeno. Essa aqui é a melhor Carijó do Estúdio Botinha, matriarca, inúmeras e inúmeras posturas aqui, só botou os diferentes, tá? E agora estamos repetindo com o Carijó Matrix, Carijó de 5 apresentações, todo mundo conhece o Matrix, já mais do que aprovado na cruz aqui também. Vamos tirar os Carijós diferentes, repetição de cruza, cruza anterior aí, o pessoal que nos acompanha nos nossos grupos viu o resultado, tá? Não preciso nem falar. Ai gurizada, forte abraço a todos!